Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. No vídeo de hoje, a gente vai trazer pra vocês aí, né, o nosso último videozinho sobre o FIFA 22. E antes de começar a fazer vídeos do FIFA 23, aliás, eu já tô fazendo alguns vídeos do FIFA 23, né, só que esse vai ser o último do FIFA 22, tá? E o que a gente vai falar nesse vídeo, então? Nosso elenco aí de jogadores de Icon. Vou falar o que eu achei do nosso time de Icon, nosso time final de Icons do FIFA 22, né? E antes de seguir com o vídeo, aquilo de sempre, se você quer continuar assistindo aí vídeos do FIFA 23, a partir, né, dos próximos dias, a gente vai lançar só vídeos do FIFA 23, vai ter bastante dicas no canal sobre o jogo, né? E também a gente tem bastante aí review de jogadores, ao longo da temporada, bastante coisa a gente vai trazer pra galera no nosso canal. Aproveita, se inscreve aí, lembrando que nós temos links na descrição desse vídeo, canal das lives, grupo de Whats de resenha, né, você pode entrar lá também. E temos aí nosso grupo VIP pessoal, nosso grupo VIP de trade. Pra quem me conhece há mais tempo sabe que eu tive time milionário quase que o FIFA inteiro, galera. Não foi só no finalzinho aqui que aí deu essas cartas de graça pra todo mundo, não. A gente teve time milionário o FIFA todo, sempre jogadores tops, né, em grande parte do jogo aí. E a gente tá passando um pouco dessa experiência pra galera num grupo VIP fechado, onde eu ensino ali trade todos os dias, passo dicas diárias de trade, né? Além disso, também dou suporte com outras dúvidas que os alunos possam ter aí referente ao FIFA, né, mano? Então, quem quiser entrar, plano 12 raizinhos por mês, bem barato. Não esquece aí, né, o link é o primeiro da descrição desse vídeo, entre em contato com a gente e venha fazer parte do nosso time e ter elencos caríssimos dentro do game durante o FIFA 23, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje a gente vai mostrar o nosso time aqui, nosso último videozinho do FIFA 22. E, cara, esse é o elenco que eu tenho final do FIFA 22. Pensei até em comprar o Cryf 95, achei muito caro. Comprei o 94, não é muita diferença, eu já tive o 95 também. Paguei 700 mil coins, eu acho mais justo pagar isso do que 2,600 por causa de um de overall. E, galera, nesse FIFA, se eu não estou enganado, eu acho que eu tive todos os jogadores icons de ponta. Eu sei que dá para fazer DMEs, que é muito fácil de conseguir vários deles agora. Só que é bem verdade que a maioria deles eu tive há muito tempo atrás. O Ronaldinho Gaúcho mesmo, cara, há muito tempo atrás a gente teve. A gente vendeu, a gente fez o DME dele. O Fenômeno a gente teve, a gente vendeu e fez o DME dele. O Pelé também eu tive, fiz o DME e vendi ele. Então, galera, a gente teve praticamente quase que todos esses jogadores que vocês estão vendo aqui, né? Pelo menos uma vez comprado no FIFA. E agora, no final, todo mundo consegue. Eu jogo na tática 4-2-3-1, né? E eu uso aí o primeiro volante, o Vieja, o segundo Gullit. E o trio de meio campistas formado aí por Garrincha na esquerda. Pelé na direita e o Ronaldinho Gaúcho centralizado. E o Fenômeno é o nosso atacante, manos. O que falar desse elenco, galera? É aquilo que eu sempre falo. Às vezes o pessoal tem uma dúvida. Ah, mas o que eu posso melhorar no elenco, mano? Esse time aqui com 194 de overall, ele bate de frente com o time 198. E eu digo isso porque o meu rendimento é o mesmo. Jogando com esse time ou jogando com outro que é 198 de overall. Então, cara, aquilo que é o mais legal do jogo é você se divertir com os jogadores. Vou comprar algum outro jogador? Provavelmente não, mano. E, ó, o que eu queria passar pra mostrar pra vocês aqui, ó. O Maradona, cara, é uma carta que tá caríssima. Você quase não acha no mercado. O 98 nem tem. E o 97, quando tem, é quase 4 milhões. Eu até tenho alguns jogadores que eu posso vender pra comprar o Maradona. Agora já não tem mais, né? Só tem o Maradona aí, o Baby e o 95. Pra mim, o Baby joga mais que o 95. Então, se eu tivesse que comprar algum, talvez o Maradona Baby. Só pra ter na coleção, porque o Maradona não vai estar no próximo Fifa. Olha, ele já tá 1,325. Aqui já vai a 2 milhões, a mais barata dele, né? Aí ele tá subindo aí o price range. Porque tá vendo que a carta, realmente, galera, vai ficar extinta no jogo. E não tem quem fazer. Então, quem quiser comprar um Maradona, mano, corre lá e compra de uma vez. Eu não sei se eu vou comprar pra falar bem a verdade. Mas é a última chance que vocês terão de comprar um Maradona. O Maradona aí não fará parte do Fifa 23. E quem quiser ter, pelo menos, ele de recordação no Fifa 22, vale muito a pena, beleza? Então, os jogadores que eu tive de Icon nessa temporada. Quais os caras que eu achei mais legais de jogar, mano? De atacante, o Ronaldo Fenômeno, com certeza. E também gostei muito do Eusébio, tá? Eu não joguei nessa vez com ele. Mas quem lembra aí, assistiu as lives há um bom tempo atrás. Eu jogava com ele direto, gostava muito dele. Outro jogador, tanto o Cryf94 como o 95. Um cara muito top pra jogar. Muito legal de jogar. Embora já não tá rendendo muito, comparado com o jogador 98 ou 99, né? Ainda assim, é um cara muito legal. E do meu elenco, se eu tivesse que destacar um top 3 de melhores jogadores do Fifa, aí fica muito fácil de destacar o top 3 pra mim. Na minha opinião, é o Fenômeno, né? O Pelé e o Ronaldinho Gaúcho são os três jogadores que mais legais, eu acho, de jogar no Fifa. Talvez, não sei se é os que mais rendem em campo. Mas comigo, eu tenho a sensação de que eles são os que menos deixam a desejar aí, durante essa temporada toda do Fifa, tá? Então, fora esses três aí, aí jogador de frente, é o Zeb e o Cryf aí. O Zeb como uma centroavante e o Cryf como meio armador. São sensacionais também, tá? E na volância aí, Gullitão e Verra, pra mim, são os dois melhores volantes do jogo. Matheus também pode entrar aqui. Mas aí, eu acho que ele disputaria muito com o Gullit a posição e o Gullit, por ser mais alto que ele, eu acredito que seja muito melhor pra jogar com ele. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários, você que assistiu o vídeo de hoje, quem foi o ícone que você mais gostou nesse Fifa? E deixa aí de queda, qual foi o ícone que mais decepcionou pra vocês no Fifa? Pra mim, galera, dos ícones que eu tenho aqui, que mais decepcionou, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, não tá aqui no time, mas eu tenho ele, é o Gullit 93, porque eu achava que ia ser um jogador sensacional e comigo não deu muito certo ao longo da temporada. O 94 foi sensacional. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui!